Vamos dar uma água aí Brancão, hein? Será que a estrada? Será que a estrada? O que é a estrada? É a estrada, hein? E vamos lá! O que é isso? Vamos! Vamos ver melhor Vamos ver essa estrala agora Vamos ver Chique, um abraço para a galera do YouTube